Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos reunidos neste primeiro domingo da Quaresma e vamos começá-la com uma caminhada, com esta aposição da Ordem Terceira. Vamos levar estas imagens de santos que são um modelo para nós. Neste domingo, nesta aposição, vai-nos orientar, orientar a nossa caminhada, e dar o tom para esta Quaresma do Padre Alexandre, que vem do Convento de Baratones. Nós vamos começar pelo Evangelho, que é sempre a palavra de Deus a orientar-nos, e depois umas palavras do Padre Alexandre e começamos a nossa procissão. Toda a nossa vida é, de certa maneira, uma caminhada, uma procissão, desde o nosso nascer até rumo ao Pai e ao Céu. E foi isto que realmente Francisco quis, foi que todos os cristãos, e aí nasceu a Ordem Terceira Franciscana Secular, todos os cristãos procurassem viver a sua fé de uma forma direta, visível. Nós estamos a viver muita indiferença. Cada um, egocentricamente, olha para si, não pensa em mais nada, e não olha para o seu lado, onde está um irmão que precisa de ti, ou precisa das nossas ajudas. Daí que nós vamos ter o tom nesta procissão de não sermos indiferentes. Pelo contrário, concentrar-nos no amor a Deus, no amor aos irmãos. Pelo contrário, concentrar-nos no amor ao Pai e ao Céu. Pelo contrário, concentrar-nos no amor aos irmãos. Pelo contrário, concentrar-nos no amor aos irmãos. Pelo contrário, concentrar-nos no amor aos irmãos. Para o nosso casamento, concentrar-nos no amor aos irmãos. Música 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 Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.